A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher prendeu nesta terça-feira um homem de 26 anos, suspeito de cometer o crime de Estu e tirar a vida de Nayara Kathleen Pereira Maricar, de 18 anos, na madrugada de domingo, dia 1º de janeiro de 2023, em Caxias do Sul. Segundo o relato de testemunhas, o homem se aproximou da vítima e se deslocou junto com o grupo de amigos dela quando deixaram o local para outra festa. No meio do caminho, Nayara decidiu não seguir adiante, pois estava embriagada e tentou ir para casa. Foi então que o homem se ofereceu para acompanhá-la. Essa foi a última vez que Nayara foi vista com vida. Ela foi encontrada por familiares com sinais de Estu e bastante machucada. A polícia civil segue investigando as circunstâncias do crime. O laudo do Instituto Geral de Perícias deve ser divulgado na primeira semana de fevereiro. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.